Música Parece que saiu um novo episódio do Jameson O que será que uma fã número 1 tem a dizer da captura do Fisk? Está a ouvir só faxas com o J. Jonah Jameson Onde ouvintes como você discutem os assuntos que efetam a nossa cidade Com o vencedor de um prémio, dois prémios O vencedor de dois prémios publicar e antigo editor do Daily Bugle Ei, divulga o livro E como sempre, sem encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man Perigo ou Ameaça Nas 24 horas seguintes à nossa emissão Para um exemplar autografado sem custos extra Sem dedicatórias, não peçam, não faço Bem-vindos ao SoFactos com J. Jonah Jameson O programa que o alerta para as ameaças que nem sabe que existiam Passemos já as chamadas Diga Bom, não é por nada, mas o Spider-Man merece algum respeito por ter apanhado o Wilson Fisk Afinal, o mafiosamento é para todos Acha que sim? Diga Vamos falar-lhe uma coisa sobre os chefes do crime Quando um é apanhado, todo bandido com uma arma, um vaso de treino e uma cabeça cheia de correntes de New York Decide que vai ser o próximo padrinho Vamos ter uma guerra de gangues nas ruas E o idiota do cabeça de teia quer saber disso Quanto não, a partir da televisão É isso que interessa Pois, mas agora arraste canos de cobre sem ter-te pagar instruções Por isso até a guerra de gangues começaram estou do lado cabeça de teia E vai mudar de opinião quando três máfias novas fizerem fila para cobrar o triplo pelo mesmo cano Ou para lhe partir as pernas Adeus Ah, um dia, Jonah Vais dizer uma coisa simpática sobre mim Um dia Vais dizer uma coisa simpática sobre mim Já não fumas Que desculpa é que dá-se para vir cá acima? Que preciso de uma pausa sem me chatear, hein? É justo Então, ligaste-me? Queres um par para o baile da polícia? Tens um smoking preto e branco? Não vai haver baile este ano Gastámos demasiado na tecnologia de vigilância da Oscorp Mas valeu a pena, certo? Sim Até há uma hora O sistema foi abaixo Em toda a cidade Em todas as torres Como? Achamos que alguém sabotou o servidor central E agora as torres estão desligadas Alguém da polícia? Talvez Pense isso mais tarde Agora precisamos reativar as torres E já E chamaste-me a mim? Oh, que fofa! Eu chamei alguém em quem confio E os sinais são codificados Não sabemos resolver isto Oh, adoro desafios Se estragares, pagas Pensava que confiavas em mim Vejamos o que se passa com a torre Alteraram as bandas de entrada Subtil Uma das torres voltou a funcionar Foste tu Não sou só uma máscara bonita Não sei o que fizeste Mas podias fazer o mesmo Às outras torres? Claro Mas para que saibas Tive de me sincronizar com a torre Para arranjar Agora vejo todos os dados Sobre os crimes nesta zona Parece que há um assalto Ao pé de mim Boa Tenho unidades na zona Deixa estar Eu trato disto Vai Fica de vigia Não me parece que tenham perdido as chaves Tente fazer contra aqui Me diz Para aqui Passa convosco Acaba com ela Toma cabeça de teia Ok Acabei Obrigada Agora estou a ver um assalto perto de ti Estás com sorte Yuri Duro mas adorável Maduro e vivido O teu detetive favorito está aqui O quê? Não, não, não Prometeste que não voltavas a... Spider, polícia Por favor, não Vista-se uma milha Então és tu a Shiba Afasta-te parvalhão Já é ela Afasta-te de mim Deixem-me em baixo Pouco barulho nenhum Não toques Socorro Socorro Polícia Afastem-se dela Oh porra Espalha-me Temos de uma terra no chão Ou estamos feitos Secarem-se da Vai-te já embora, ou ela morra! Larga-me! Larga-me! Está tudo bem, podes ir. Sabia que o Jameson estava errado. És um pouco estranho, mas tens um bom coração. Tens algum sítio onde ficar? Sei cuidar de mim mesma. Claro que sabes, mas caso precises, há um centro chamado Fist. Conheço. Não preciso de caridade. Tenho os melhores bolos de trigo da cidade, sem dúvida. A minha mãe fazia bolos desses. Já não como um há muito tempo. Eu vou lá. Obrigada, Spider-gajo. É Spider-Man. Devo encontrar a próxima torre dali de cima. A sua posição elevada, o Spider-Polícia observa o seu destino. Uma segunda torre de vigilância. Estás a narrar as tuas ações? O quê? Não. Claro que não. A chefe nunca compreendeu o Spider-Polícia. Achava-o descontrolado. Já estou arrependida disto. Devo conseguir modificar as torres para monitorizar mais do que queríamos. Estás a narrar. Já está, as torres agora captam todo o tipo de sinais RFID, incluindo um aqui perto. O que é isto? Oh, uau! É uma das minhas mochilas do liceu. Esqueci-me que tinham localizadores. Quantas mochilas estarão espalhadas pela cidade? Ainda estás aí? Há um assalto perto de ti. Spider-Polícia há caminho. Metade homem, metade aranha. Todo polícia. O menu do meu primeiro encontro a sério com a MJ. Gostava de a ter levado a um sítio mais fino, mas ela não se importou. Abre o cofre. Já! Viva, malta. Ah! Spider-Man, matem-nos! E aí? O que é isso? Se vocês puxassem tanto num trabalho legítimo, não precisavam de ser criminosos! O que é isso? Vai dar a normal! Ok, Yuri. Vou arranjar a última torre de Chinatown. Não é o Spider-Polícia que a vai reparar? Estive a pensar nisso, Yuri. A polícia é uma coisa para jovens e o Spider-Polícia, bem, já não vai para novo. Diz-me o que eu acho que vais dizer. A partir de hoje, o Spider-Polícia reformou-se. Graças a Deus. Preciso de uma bebida. Esta noite bebemos todos, Yuri. Beberemos em memória do incansável Spider-Polícia. Yuri? Yuri, estás aí? Parece que a moção do momento arrebatou. Tchau. 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 Tchau.